Uma aventura. Cheia de mistérios. Uma casa abandonada. Cheia de memórias e de perigos. Temos que sair daqui rápido! E um diamante que todos querem possuir. Tem poderes que tu nem imaginas. Cinco heróis prontos a enfrentar as maldições do passado. E a lutar contra tudo e contra todos. Venda-se a casa. Só por cima do meu cadáver. O primeiro filme português baseado na série juvenil Uma Aventura. Uma coprodução SIC com elenco de luxo. Domingo de manhã. Uma aventura na casa assombrada. Na SIC.